Olá pessoal, começando mais um informativo parabólico, o seu Parabólica News, com as últimas informações para você que possui antena parabólica da banda C. A TV Mirante de São Luís no Maranhão entrou com uma nova TP no Starman C2, TP 3965-7500, polarização vertical. Foi adicionado hoje essa nova TP da TV Mirante, as duas frequências estão com sinal, possivelmente será desligada a outra, como sempre tem acontecido com as outras afiliadas da Globo do Sática Regional, das frequências mais baixas subindo para as mais altas. Essa é uma nova frequência da TV Mirante, 3965-7500 vertical. A Rede Minas voltou a exibir a programação da TV Brasil, Rede Minas que por muito tempo já estava com a programação da TV Cultura, agora novamente com a TV Brasil, possivelmente porque a Rede Cultura fechou parceria para várias cidades de Minas Gerais lá, então agora a Rede Minas novamente com a programação da TV Brasil. E esse foi mais um informativo parabólico, a qualquer momento voltaremos com mais informações para todos vocês. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.